Falando em oportunidade, gente, Mato Grosso do Sul tem várias oportunidades para acadêmicos que procuram aí a primeira experiência no mercado de trabalho. O Gerson Vassouf tem as informações pra gente. Com vagas em diversas áreas, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul abre inscrições para o terceiro processo de seleção de estagiários a partir do próximo dia 1º de agosto. O terceiro processo de seleção simplificada irá selecionar acadêmicos para a composição de cadastro reserva do programa de estágio remunerado na modalidade não obrigatória. Em Campo Grande, os estudantes poderão atuar nas áreas de tecnologia da informação, financeira, jornalismo, marketing e jurídica. Já em Dourados, as oportunidades são apenas para os acadêmicos da área jurídica e há oportunidades em outras cidades do Estado. A jornada do estádio será de quatro horas diárias em turno a ser definido, com bolsa auxílio de um salário mínimo e auxílio transporte. Do total de vagas, 5% serão reservadas aos estudantes com deficiência, 20% aos estudantes negros e 3% das vagas aos estudantes indígenas. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de agosto. O candidato deve realizar a sua inscrição por meio do endereço eletrônico www.concursos.ms.gov.br